Uma coisa que me deixa puto da vida também é Na escola a gente aprende que inteligente é o cara que manja muito de matemática Inteligente é o cara que manja muito de português, manja muito de química, de biologia Nunca o cara do fundão, que é sociável pra caralho, que vende o house dele no colégio Que troca ideia com todo mundo, é visto como inteligente Maluco, esse cara é um gênio, porra Se o cara é um puta comunicador social, esse cara tem uma inteligência chamada inteligência social E ele é foda, ele tem que ser reconhecido como foda Galera, os caras mais ricos do mundo é o que, irmão? Ou é programador, ou é cara que vende alguma coisa, mano E cara, escola mata isso, por quê? Antônio, você fala demais, você é um problema e você não vai a lugar nenhum na vida, porque você fala demais É esse cara que vai longe, tá ligado? Ah, eu já ouvi